Inspirada no toque da melodia Suave com harmonia Eu revelo a qualidade extraída De um vocabulário diferente Onde é excluída mesmo e se tudo flui naturalmente Por isso ouço que não estou com nada Que meu trabalho não é certo, a alternativa é uma piada Mas a opinião de cada um fica a critério Jamais em meu traçar vou citar Temas polêmicos que atraem os holofotes da mídia Apenas rimas feitas com satisfação e serenidade Onde é visível belas frases em cada fase da composição Como opção a criatividade pra qualificar eu mostro Expressando a meu modo contrário Outras ideias em meus versos Na estrofe a cada linha Sinto evolução me guiada Nova escola eu venho E não vou parar no tempo Humildade na bagagem No beat Suavidade na rima Mostra minha cumplicidade Com um rap que minha vida segue De uma maneira especial Mostrando claramente quais são os meus ideais Humildade na bagagem No beat Suavidade na rima Mostra minha cumplicidade Com um rap que minha vida segue De uma maneira especial Mostrando claramente quais são os meus ideais Ainda que demore o processo da mudança Esperança está nos emissos dessa nova era Pois fazem um algo que se espera Diferente de tudo Mostrando que a música tem uma coisa mágica E que história trágica com ela não combina Não tem nada a ver Ao escrever sabedoria é dispensável Uma mulher quem diria Com uma outra visão e outros pensamentos No momento Contrariando vários Faça diferença Se querer é poder Com inteligência as barreiras Eu supero e espero Através dessa arte que invade meu ser Meus horizontes e conhecimentos ampliar Com a canção Transmitir a emoção E a razão de estar aqui Caminhando Vou assim por essa sonoratria Sem perder a essência da poesia O desafio Vencer eu consigo Humildade na bagagem No beat Suavidade na rima Mostra minha cumplicidade Com um rap que minha vida segue De uma maneira especial Mostrando claramente quais são os meus ideais Humildade na bagagem No beat Suavidade na rima Mostra minha cumplicidade Com um rap que minha vida segue De uma maneira especial Mostrando claramente quais são os meus ideais Humildade na bagagem No beat Suavidade na rima Mostra minha cumplicidade Com um rap que minha vida segue De uma maneira especial Mostrando claramente quais são os meus ideais Humildade na bagagem No beat Suavidade na rima Mostra minha cumplicidade Com um rap que minha vida segue De uma maneira especial Mostrando claramente quais são os meus ideais Tchau, tchau, tchau.